Olá amigos, vamos a nossa videoanálise de fechamento do pregão desta sexta-feira, dia 7 de janeiro. Eu sou da Alta Feira, analista de investimentos e já te convido a se inscrever no nosso canal no YouTube. Parte de baixo aqui do vídeo você tem um botão para se inscrever, o botão ali, o sino das notificações e deixar ele devidamente ativado para sempre ser lembrado quando tiver um conteúdo novo aqui dentro do canal. E aproveite também bastante o conteúdo existente, principalmente de aprendizado. Na análise de hoje eu vou abordar alguns ativos, como o Ibovespa, que não está aqui aparecendo completamente. Agora sim apareceu o Ibovespa, mini índice, mini dólar, PTR4, Vale3, Abev3, Raio3, BBS3, BID11, CSNA3, Elet3, YouTube4, B3, SA3 e VRZ34, Verizon, BDR, Verizon. Eu vou rodar aqui a vinheta, você já aproveita esse momento para deixar seu like, seu joinha. Agradeço demais sua valiosa audiência aqui diariamente. Então começando pelo Ibovespa, deixa eu só tirar essa tabelinha aqui da frente. Pronto. Começando pelo Ibovespa, nós tivemos um bom dia. Um dia em que o Ibovespa conseguiu reverter a expectativa de ter mais algum queno aqui para baixo. Isso acontecendo em uma zona de suporte de um fundo anterior. Ibovespa conseguiu superar, não perder a máxima do pregão anterior e superar a máxima desse pregão, que foi o pregão de quinta-feira. E gerando, enfim, um fundo. Só que esse fundo, tecnicamente falando e de forma resumida aqui os movimentos, é um fundo descendente. Ou seja, tendência de baixo. Então a expectativa já de alta, não dá para a gente esperar algo muito forte em média, do que acontece em média. Começou bem, fechamento na máxima. Superação na máxima do pregão de hoje, a partir de segunda-feira, reforça um pouco mais a chance de subida. Mas olhando para um grafo semanal, a gente segue ainda dentro de um movimento de queda. O principal sinal aqui de mudança de cenário no semanal seria retorno para cima dos 105.700 pontos. Seria o principal sinal de mudança, superação dos 105.700. Então aqui no grafo de área, tendência de baixa. Vai ter resistência aqui, um dos pontos, a máxima desse grande quinto de baixa, seria um ponto a ser superado que já seria favorável. Superação de 103.500.000, que são indícios, isso que eu fico falando, são indícios de fortalecimento da força por parte dos compradores. Então que vai aumentando a chance de melhoria do cenário dos comprasos, ou seja, de melhoria do cenário de curto prazo, para a gente ter um período melhor, principalmente para as operações na ponta compradora, que nesse momento não é o que está acontecendo. Inclusive até falar que a gente teve encerramento de duas posições na ponta vendedora. Seguindo aqui para falar do mini índice e mini dólar, lembrando, deixe seu like, seu joinha aqui, agradeço demais, só vale aos audiência. No mini índice, nós tivemos aqui, aqui está em que? Em tendência de alta, topos e fundos ascendentes. Com base nisso, está em nível de resistência, se abrir caindo e principalmente passar a proporcionar sinais de baixo no gráfico de 10,85 minutos, topo descendente ou pivô de baixo para baixo do 103.220, essa região aqui assim, que passa ali pelo topo anterior também, fica mais para se trabalhar na venda de day trade no gráfico de 10,85 minutos, topo descendente ou pivô de baixo. Por outro lado, abriu subindo, passou a proporcionar fundo ascendente acima desse fechamento de hoje 103.405, optaria mais por fundo ascendente, possibilidade de compra de day trade. Lembrando que eu vou atualizar essa informação, segunda-feira, dependendo da abertura, das 9 para as 10, eu tenho ali um vídeo dentro do aplicativo do EV Invest, o giro dos futuros, falando de mini índice e mini dólar. Acima dos 103.700, melhor ainda para se buscar as operações de fundo ascendente, o pivô de alta, aí sim, mais para o pivô de alta e fundo ascendente. Mas antes disso, ficarei mais para a questão de fundo ascendente, aí acima dos 405, para buscar compra no gráfico de 10 ou de 5 minutos, se abrir subindo. Dólar, no dia de hoje, queda, segue dentro do cenário de definição, em cima de uma região aí de suporte, então dólar na região de suporte ali por volta dos 5.600, 5.660, deixa eu só confirmar aqui, questão de ajuste, está tudo certo, está tudo certo. Então essa região aqui, por volta ali dos 5.670, enfim, essa região é uma região de suporte ainda, mas está dentro de um movimento de queda no gráfico diário, perdeu a mínima pequena anterior, máxima descendente, olhando para o gráfico de 60 minutos, tendência de baixo, ou seja, se lá no diário está dentro do movimento de baixa, aqui no dia 60 provavelmente não tendência de baixo. Abriu subindo, dá para buscar compra? Só se for fundo ascendente acima do fechamento de hoje, 666. E ficar olhando aqui, monitorando a entrada, porque vai ter uma resistência muito forte aqui, de fundos anteriores, por volta dos 682, que é onde está até a média maior exponencial de 13 períodos do dia 60. Então ficar atento a isso. Se o mercado ganhar bastante força e passar no gráfico de 10 ou 5 minutos, gerar sinal de alto já acima dessa região da média aqui do dia 60, ou da região de resistência que é 682, melhor para se buscar as entradas na ponta compradora. Por outro lado, aqui dentro do que foi corrigindo aqui esse movimento de queda, a abertura para baixo se encaixaria melhor, que é a favor do movimento de baixo do gráfico diário, a favor da tendência do dia 60. Se abrir subindo e gerar também topo descendente aqui no gráfico de 60 minutos, perto dos 682, também vai ficar muito mais interessante para se olhar novamente para buscar a venda de topo descendente ou pivô de baixo no gráfico de 10 ou de 5 minutos. Ações PTR4 no dia de hoje, alto de 0,46%, segue na tendência indefinida, ou seja, fez um quendo descendente, ou seja, a expectativa era de se ter novamente algo para baixo, fez a nova mínima, mas terminou se segurando, não perdeu essa região ainda, ou seja, o suporte continua válido na faixa 27,68, seguimos dentro do movimento de queda, se for para riscar qualquer compra aqui, é compra em nível de suporte do gráfico diário, superando a máxima desse quendo, sabendo que não tem uma tendência apoiando, que tem resistência muito próxima, ou seja, o risco é mais alto dessa operação de compra de swing trade na Petro, com resistência mais forte na faixa dos R$28,45. Então, risco maior, o stop ficaria abaixo da mínima do pregão de hoje, R$27,81, o ponto de stop para uma entrada na superação dos R$28,29. Depois disso, a Petro termina a semana dentro de uma tendência indefinida no gráfico diário, mas mantendo um viés mais de baixo até do semanal de poder ter algo aqui assim, que aí melhora inclusive o cenário para você buscar a compra pelo gráfico semanal de position trade, que eu vou falar no... a gente vai comentar isso aqui no Radar da Semana. Vale 3 ganhou bastante força, ou seja, o ativo ganhou muita força aqui. Tinha essa expectativa de ganhar essa força? Não. O lado bom é que está dentro da carteira perspectiva, o ativo ganhou realmente muita força. Rompeu essa máxima aqui, o primeiro quendo foi mais fraco e terminou ganhando muita força alta de 5,82%, puxou aqui muito para cima. Para quem está comprado, faz total sentido já trabalhar com stop abaixo da mínima do pregão de hoje. Então, ou seja, abaixo aqui dessa região dos R$79,79, colocar em R$79,78. Abrir compra na Vale 3 aqui não me animaria de fazer essa entrada, porque o stop vai ficar muito longo e a relação de retorno, na minha opinião, é desfavorável. Para puxar, por exemplo, buscar um para dois, seria muita coisa para cima para uma operação de swing trade. Então, ficar atento na próxima semana, ou até mesmo num gráfico de 60 minutos, algum recuo do preço, que proporciona ali um fundo ascendente mais próximo do nível de suporte, apoiado por uma média, apoiado por um topo anterior, ou mesmo até uma retração de Fibonacci em cima desse movimento aqui de subida, para se buscar entrada na próxima semana. O próximo ativo, a BEV3, encerramento da posição de venda, que era ali na faixa dos R$14,46. Então, ela bateu no pregão de hoje, nesses R$14,46, a mínima foi R$14,45. Chegou no objetivo da venda que a gente tinha feito aqui para trás e terminou demorando para começar a não andar e resolveu andar finalmente. Colocando aqui os dados de encerramento dessa operação de venda, colocando aqui para vocês, ela foi encerrada com um ganho ali em torno de 6,04%, gerando um crescimento de 0,75% em cima do capital total, essa venda da BEV3. Então, basicamente, as últimas operações foram todas de venda e só teve uma que deu errado aqui de operação de venda. Próxima operação que foi encerrada foi da RAIO3, que terminou o dia fechando em queda de 1,49% e atingiu o objetivo também de uma venda que foi feita aqui, terminou acelerando o movimento de baixo. E abateu no objetivo da nossa entrada. Colocando aqui também na tela o resultado dessa operação, da RAIO3 foi ganho de 7,2% e crescimento de 0,75% do capital total em uma única operação, seguindo aí, logicamente, a alocação de 10% do capital total, que a gente sempre recomenda em cada informação do swing trade, quantos por cento do seu capital se aloca nessa posição. Então, encerrada mais uma posição aqui. Foram três encerramentos dessa semana. A gente tem só uma posição aqui em aberto que eu vou comentar também agora. Teve a BPAC11 que foi encerrada também nessa semana com a operação de venda. Olhando aqui agora para o que a gente tem em aberto, o BBS3. Como é que fechou o BBS3? Com uma bela queda de 3,13%, quase na mínima do dia, fechamento. Então, segue também a favor de buscar ali um objetivo da operação que é por volta dos R$19,64. Não está muito longe. Enfim, vamos ver se ela consegue bater aí na próxima semana no objetivo, principalmente depois do gráfico semanal ter anulado a formação de um fundo, revertido e sem muito suporte pela frente agora. Falando de gráfico semanal, suporte importante pela frente na BB Seguridade, por volta dos R$19,06. Então, seguimos aí na ponta vendedora e andando bem a operação. Próxima ação para a gente falar aqui, que eu separei, BID11. BID11 terminou o pregão de hoje muito bem, com alta de 15,46%. Depois do movimento de queda até comentado hoje no giro de abertura, falando qual o ativo que estaria mais interessante para se buscar as entradas até de day trade no pregão de hoje, BID11. Ou seja, o cenário gráfico dela, o movimento estava mais limpo, apesar de estar em tendência de baixa, mas quando ela abriu esse movimento, superando essa máxima, que ela estabeleceu um movimento de subida no gráfico diário, e por ter um movimento mais bem definido e estar em cima dessa região aqui de suporte, ou seja, um sinal de alta do gráfico diário acontecendo na região de suporte do gráfico mensal, é algo positivo. A ação terminou ganhando bastante força. Quem entrou comprando esse papel contra a tendência, na superação da máxima do pregão de hoje, o stop fica aqui embaixo. No primeiro momento. Aguarda-se pelo menos mais um quendo, um possível teste dessa zona de resistência aqui na casa dos R$27,58, e o outro nível R$29,22. Essa faixa aqui de preço que passa, inclusive, pela média móvel exponencial de 3 períodos. Para depois mudar esse stop. Para fazer o stop, ele botar o stop abaixo da próxima mínima ascendente, ou seja, na terça-feira, colocar o stop abaixo da mínima de segunda-feira, é uma alternativa de condução. O que muda a tendência de baixa de curto prazo desse papel? Dalton, como é que o papel está em tendência de baixa e fecha em alta de 15,46%? A tendência de baixa é formada com movimento de baixa, de alta, de baixa, de alta, vem aqui de baixa mais forte, de alta mais fraco, de baixa mais forte. Só que chega um momento que ela pode mudar. E como é que ela muda? O primeiro ponto dela mudar é superar a máxima do último topo descendente, superar aqui os R$30,26. Se ela fizer isso, ela anula a tendência de baixa e ela cria uma expectativa ainda melhor de buscar a operação de compra já a favor de uma expectativa de retomada da tendência de alta de curto prazo. Seria, por exemplo, sinais de alta para cima dos R$27,60. R$27,50, R$27,60 seria o mais interessante. Dalton, eu abro, compra aqui agora, eu não abriria, porque em média, eu ainda estou operando dentro da tendência, operar contra a tendência, os movimentos tendência mais fracos para cima. Esse aqui pode ser um movimento que seja forte, que mude a tendência, mas por enquanto ainda aceito para dizer isso. Então, evitaria esse risco, porque o stop fica grande. A entrada aqui, o stop fica muito grande. A exigência para chegar em uma boa relação de retorno é lá em cima e dentro de uma tendência contra a tendência de baixo gráfico semanal, que não apoia muito essa entrada também. Olhando agora para a CSNA 3, a ação terminou bem o dia com alta de 4,24%, tendência também de baixa, só que ela vem aqui e volta para cima da região de dois fundos anteriores, é um sinal positivo, fecha ali em cima da média, cria-se uma expectativa de poder buscar ao próximo nível de resistência, primeiramente na faixa dos R$24,90, seguido da máxima ali na faixa dos R$25,57. Também para quem abriu algum tipo de compra nessa recuperação, o stop aqui embaixo aguarda pelo menos mais dois pregões para mudar o stop dessa operação. Lembrando que a tendência continua sendo a tendência de baixo. O cenário mais interessante de compra desse papel seria aqui para cima, acima dessa região dos R$25,20, R$25,20, na verdade, até os R$24,90 já seria aceitável aqui, porque passa que tem mais pontos aqui sendo batidos nessa faixa de preço, sinais de alta acima desse nível mais interessante seria, ou vem aqui, até supera essa região, lateraliza e faz pivô de alta, também é outra forma de buscar uma compra em CSNA13. Qual seria a outra forma? Gráfico semanal, pivôzinho de alta no gráfico semanal, ou seja, próxima semana rompendo aqui o patamar dos R$25,69, stop abaixo da mínima da semana que fizer esse rompimento, tentando pegar algumas semanas para cima. Então, se a gente bota um tempo gráfico superior, a gente muda também o tempo de duração da operação. Elet 3, tendência de baixa, queda forte de 4,38%, então a ação segue aqui, de forma mais humida eu vou fazer isso aqui, isso aqui é a tendência do papel. Topos e fundos aí descendentes, semanal foi lá tentar subir, bateu praticamente na média e já afundou, segue alinhada fazendo, ou seja, vai lá, sobe e não vai muito longe, ou seja, gera um grande cano de alta que eu falei lá da Bid11, a tendência é qual? É de baixa? Qual a expectativa da tendência de baixa? Ela é respeitar a resistência e voltar a ter movimento para baixo. Em média é o que acontece? Lógico que tem um momento que reverte, mas dentro da tendência você tem um risco maior de abrir posição de compra após grandes canos de alta, como é o caso lá da Bid11. Então o papel aqui em tendência de baixa, sem nenhum sinal de alta, não vejo motivo de abrir uma operação de compra, para não ser que ela retorne para cima dessa faixa de preço de R$32,20 até um patamar de R$32,70 e usar essa região como suporte para a compra. E Tube 4, pregão de hoje, depois do W que ela gerou, ela está revertendo aqui a tendência, isso é algo bom, os bancos aí tentando se recuperar, tem um peso bom no IBOF. Bateu no objetivo de projeção de alta, então isso também é algo bom ali na faixa dos R$22,50 e vai apontando um pouco mais para cima, que seria a projeção mais alta ainda, falando como se fosse um pivô de alta aqui, projeção lá em R$161,8 na faixa dos R$2,303. Para quem está comprado, o que dá para fazer? Stop aqui embaixo, abaixo da mínima do candle de fechamento ali do pregão de hoje, stop ficaria então R$21,87. Qual o próximo nível de resistência da YouTube aqui? Entraria comprando aqui? Não, porque eu considero tudo isso aqui com um único movimento de subida e aí eu vou aguardar a próxima correção, ou lateral ou de baixo, para planejar uma compra com melhor relação risco-retorno. A próxima ação a ser falada, só para mencionar em termos de resistência, resistência ali na faixa dos R$23,23 e um ponto um pouquinho mais trabalhar também em resistência R$23,46. O próximo ativo, B3 SA3, que terminou o pregão de hoje bem também, com alta de 2,37%. A ação reagiu depois de ter furado esse suporte. Dois candles bons de alta, um engolfo de alta e outro que realmente consegue ganhar força e fechar a semana média. Então, dois bons fechamentos. que cria-se também uma expectativa ali, olhando para o gráfico semanal, vou até pegar um prazo maior. Mensal. A pena que está aqui bagunçado esse mensal da ação. Não vai dar para falar do mensal aqui, nem estou te devido aqui aberto. Mas de maneira geral, vou pegar o semanal aqui, para ver se o semanal não vai ter aquela bagunça. que está em cima de um nível de suporte, depois de uma sequência aqui de movimento para baixo, em cima desse suporte, gera um candle de definição no gráfico semanal. Após testar outro nível de suporte lá para trás, a superação da máxima desse candle aumenta a probabilidade de se ter algo para cima. Ou seja, superar a máxima dessa semana, a gente está falando de superar os R$11,41. Que é depois de ter uma tendência de baixa mais enfraquecida, ou seja, perde a mínima fundo anterior, não vai muito longe, a gente perde a mínima fundo anterior, também não vai muito longe. Aumenta-se a chance de poder ter um processo de recuperação após uma sequência longa de movimento para baixo na B3 e CA3. Então é um ponto, se você arriscar alguma operação, pensando no prazo mais longo, qual seria o primeiro sinal de alto para arriscar? Isso seria a superação de máxima dessa semana, R$11,41. Jogando o stop, pensando num prazo um pouco mais longo, stop em R$10,57. Seria essa a alternativa principal, na minha opinião, em cima de B3 e CA3. E para a swing trade, fundo ascendente para cima da média no decorrer das próximas semanas. Para quem já está comprado, aguarda pelo menos mais um pregão para trabalhar com o stop abaixo da mínima do terceiro quendo do movimento subida, ou se voltar a fechar abaixo da média móvel de 13 períodos e gerar uma mínima inferior ao quendo que fechou abaixo da média móvel de 13 períodos. Então são duas formas de conduzir uma posição comparada do swing trade no ativo. Verizum, que é aqui, BDR, está em tendência de alta, topos e fundos ascendentes, veio para cima dessa região, se lateralizar um pouquinho mais aqui, mais 1 a 2 quendos, fez pivô de alta, compra de swing trade. Girou aqui também mais 1 a 2 quendos aqui com máxima descendente, superou a máxima do quendo anterior, após usar essa região aqui como suporte que já está fazendo, essa região aqui anterior em torno dos R$50,40 até os R$50,00 no número redondo, gerou o sinal para cima, foco em compra, ou seja, superou a máxima do último quendo aqui, foco em compra de swing trade. O sinal ali era bem lateral, e aí ela, depois de ter gerado um sinal de topo em cima dessa, toda essa lateralização, ela reverteu, então criou-se uma expectativa, um contexto que aumenta-se a chance de planejar justamente ou executar a compra na expectativa que o papel venha buscar essa região nos R$54,00, ou seja, você está buscando ali uma valorização em torno de 6%, mas aqui entregando quase isso em relação a isso que é em torno de 1 para 1. É por isso que poderia usar o grafo diário para fazer esse tipo de entrada, porque estaria buscando justamente a região lá dos de 6% aí para cima, mas colocando um stop mais curto pelo grafo diário, seja na mínima do quendo que gerar esse rompimento, ou na mínima do quendo que gerar a formação de um fundo também, para tentar, se for fundo, melhor ainda, porque você tem mais espaço para chegar no nível de resistência lá na casa dos R$54,00, R$54,00, então é isso amigos, muito obrigado pela sua valiosa atenção, muitíssimo grato, desejo a você um excelente final de semana e nos veremos aí no radar da semana. Até mais. E aí Legenda por Sônia Ruberti